Ó, é aquela coisa que eu falo, né? Pra bom designer, meio olhadinha, meio layout, basta. Essa tela já tá bonita. Já me fez... Uou! Né? Uma tipografia que ela traz um traço ali à mão, né? Tem uma coisa de tipografia vernacular, que é muito legal, tá muito bonita e bem feito. Traz... Trouxe uma brincadeira, trouxe movimento, trouxe uma imagem muito forte e pregnante. A gente percebe que tem uma pregnância aqui, né? Eu vou jogar no Illustrator aqui, eu vou começar a testar uma coisa aqui com vocês. Deixa eu ver se vai funcionar, tá? É porque o... Essa ferramenta que eu uso não tem... Ela não tem uma opção de eu riscar na tela, tá? Aí eu posso jogar no Illustrator aqui e fazer uma análise mais interessante. Deixa eu compartilhar minha tela novamente. Deixa eu ver se vai funcionar. E eu compartilho a minha tela toda. Então, eu vou pegar esse logo aqui... Pra mostrar uma sacada que eu acho inteligente. Que é isso, né? Deixa eu jogar, sei lá, um verde aqui pra não confundir com o fundo. Então, o que é que eu tenho aqui, né? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma... Eee, caramba. Tô tentando pegar aqui com o mouse, mas tô sentindo dificuldade. Aí. Eu tenho um logo, ó... Que ele está bem alinhado nesse sentido. Então, eu tenho aqui uma forma que ela fica dentro desse... Tudo, né? Parece que foi feito de qualquer jeito, mas não foi. Então, eu tenho uma simetria muito interessante. Que trabalha dentro de uma assimetria. Então, isso aqui foi muito inteligente. E eu também tenho espelhado aqui, né? Esses elementos aqui. Que eles... Também estão espelhados. Então, a minha... A base da forma é isso, né? Né? E aí, você tem ali o logo. Muito legal. Essa forma... Essa forma de desenhar. Claro, essa pessoa provavelmente tem uma... Uma... Não posso dizer assim... É... Ai, me fugiu a palavra agora. Mas tem uma intimidade ali com o lettering, né? Olha que legal. Isso aqui ganha qualquer um, né? Olha que capricho, gente. Olha isso. Né? Lindo demais. Enche os olhos. Olha. Muito capricho, né? Nossa, fantástico. Olha esses elementos visuais aqui. Conversando muito bem com a tipografia. Então, você vê que... É... Ele não escolheu fazer um círculo perfeito aqui. Né? E sim as bordas, ó. Mais... É... Irregulares para combinar com toda a tipografia. Toda... Tem toda uma consistência. Que é o que eu falo muito, assim, quando eu vou analisar um projeto. A galera, às vezes, desenvolve íconos e desenvolve elementos que uma coisa não está conversando com a outra. E, às vezes, quando você para para pensar, é tão simples. É só você ter uma ideia e manter-se, manter firme naquela ideia do início ao fim. Então, a gente vê também, ó... Deixa eu jogar isso aqui lá para o... A gente vê aqui, ó... Que as decisões... Elas foram... É... Bem... Vou colocar no foco aqui para não receber notificação. Você vê aqui que a gente tem essa irregularidade aqui, né? Na embalagem. E ao invés de usar linhas retas, também foi mantido aqui linhas irregulares, ó. Né? Ó. Então, é aquilo. É manter... Ter uma ideia boa e manter essa ideia. Manter essa consistência. Que é o que... Assim, 80% da galera não consegue fazer. E é tão simples. E eu falo, assim, pela minha experiência de analisar projetos de identidade visual. Olha isso aqui que bonito. Né? Ó. Olha os ícones como eles estão todos conversando. Estão todos participando do mesmíssimo universo visual. Não tem um que tem contorno e outro não tem. Um que tem um negócio e outro não tem. Acho que só, ó... Só essa folhinha aqui que eu achei fora, ó. É que eu não consigo parar. Aí, eu não sei qual o motivo. Às vezes tem algum motivo específico, mas... Que ela não tem a borda irregular. Mas, de resto, tá muito bonito esse projeto, hein? Ó, eu acho que aqui na linha que foi usada, poderia ter mantido essa linha aqui regular também. Como tá essa linha aqui, ó. Mas, legal que foi mantido aqui em cima. Café não costuma falhar. Tem até um pequeno trabalho de linguagem aí, né? Ó, é esse elemento que eu tava falando que talvez ele não tá conversando tanto. Mas, de resto, tá bem legal. Aqui, acho que faltou um cuidado também em manter todos os elementos do fundo com o mesmo contorno. Com a mesma espessura de contorno. Mas, muito legal, Eduardo, cara. Então, vamos lá.